Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês tudo sobre o sono do Biel. Antes de começar a falar tudo sobre o sono dele, rotina, como que eu criei a rotina, como que eu ensinei ele a dormir, enfim. Antes de entrar, assim, no assunto em si, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, o que me motivou a trazer esse vídeo foi a questão de vocês sempre estarem me perguntando sobre isso. Então, em vlogs, nas caixinhas de perguntas lá no Instagram, sempre tem mães me perguntando, pedindo dicas, perguntando como que eu faço, como que eu fiz. Enfim, então sempre surge muita pergunta em relação a isso, porque a gente que é mãe sabe, né? Falou de sono, falou do nosso sono também, falou de toda a harmonia da família. Inclusive, eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo também, né? A importância da rotina do bebê, o quanto isso impacta em toda a família, não só no bebê, né? Enfim, mas na harmonia da família como um todo. Então, a primeira coisa que me motivou a trazer esse vídeo foram essas perguntas de vocês, esse pedido mesmo de vocês. Porque aí eu falava uma coisa ali, falava outra ali, explicava, dava algumas dicas, mas ficava difícil, né? Um tema bem amplo, profundo, e o Biel tá com quase 11 meses. Então, tem muita coisa que aconteceu, né? Desde que ele nasceu, o sono dele passou por várias fases. Então, acho que o vídeo aqui no YouTube seria o ideal. Segundo, outra consideração que eu quero fazer. É óbvio que eu não sou profissional nessa área, né, gente? Eu não sou profissional em relação a sono. Então, tudo que eu vou compartilhar aqui é a minha experiência pessoal. Eu vou compartilhar pra, de fato, poder ajudar, inspirar, mas cada família tem uma circunstância, tem uma realidade. Eu recomendo que vocês estudem, né? Busquem ajuda de cursos, de profissionais, consultoras de sono, porque isso é maravilhoso. Mas é que eu tô pra compartilhar a minha experiência mesmo, né? Então, não quer dizer que só do jeito que eu fiz é certo, né? Do jeito que eu faço é o ideal, tem que ser assim. Claro que não, né? Você vai adaptando e vendo de acordo com a sua realidade. Terceiro ponto. Esse vídeo vai ser tipo um bate-papo de amiga, sabe? É como se a gente tivesse sentado, assim, uma na frente da outra, tomando um cafezinho. E eu vou contar pra vocês como que foi esse processo. E eu quis fazer esse vídeo, assim, mais nesse formato, né? Não tem muito roteiro. Eu vou contando como foi todo o processo. Porque o que me ajudou muito a lidar com várias situações que o Biel foi passando em relação a sono, em relação a várias outras coisas, foi justamente essa troca, essa conversa com outras mães. Então, o intuito desse vídeo também é esse, né? É ser essa conversa, essa troca, pra que você possa ver uma realidade diferente da sua e se inspirar. Claro, sempre olhando pra sua circunstância. Porque, às vezes, eu tava passando por um momento difícil. Eu falava, gente, o que eu faço aqui agora, né? E aí, quando eu conversava com outra mãe, já me dava um norte, sabe? Então, esse também é o intuito desse vídeo. Bom, então, vamos lá. Pra começo de conversa, na minha gestação, eu não estudei praticamente nada sobre sono. E eu confesso pra vocês que eu pensava assim, nossa, besteira, né? Bebê, ele vai dormir. Se ele não dormir, eu vou dar o meu jeito, né? Afinal, sua mãe, vou, sei lá, na hora eu vou saber o que fazer. E claro que tem um pouco disso, sim, né? Mas, vamos lá, vamos lá. Então, eu não estudei nada, né? Depois eu penso sobre isso. Eu acho que um dos poucos conteúdos sobre sono, se não o único, que eu vi, assim, na gestação, mais pro final, foi uma live da Samia. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tudo que eu for mencionando de live, conteúdo, curso, perfil, eu vou mencionando aqui embaixo. Assisti essa live dela sobre sono. Uma coisa que ela falou, e que eu peguei, assim, é o seguinte. Ela falou, ó, recém-nascido, não tem como você tentar fazer muita rotina, criar muita coisa, assim. Ela falou, desse jeito, eu nunca esqueço. A mãe precisa sobreviver, você precisa sobreviver ao puerpério. E pra mim, ouvir isso foi muito bom. Porque, quando o Biel nasceu, realmente, assim, era um universo novo, né? Muitas coisas novas, tudo ali acontecendo. E eu sempre lembrava disso, né? Porque, às vezes, a gente ouve, né? Principalmente o primeiro filho e tal. Ai, não pode dormir no peito, não pode dormir no covo, não pode dormir no carrinho, não faz isso, não faz aquilo, senão o bebê vai acostumar e tudo mais. E aí, ouvir ela falar isso, ó, não se preocupa, né? Tipo, deixa o bebê dormir do jeito que ele quiser nesse começo. E aí, depois, as coisas vão se ajustando. Então, ela fala mais ou menos assim, né? Que a mãe precisa sobreviver. E aí, eu falei, não, vou levar isso em conta. Depois, com o passar do tempo, eu vou estudar sobre sono, pra criar a rotina do bebê e tudo mais. E aí, que o Biel dormiu super bem até os três meses. Logo mais, eu vou falar sobre a fase dos três meses. Mas, de recém-nascido até chegar perto dos três meses, ele dormia muito bem. Ele praticamente não deu cólica. Eu acho, assim, que ele realmente não teve. Talvez em algum momento ou outro. Mas, assim, ele não tinha muita cólica. Foi um bebê, assim, muito tranquilo. Então, ele dormia muito bem. Tanto durante o dia, quanto durante a noite. Ele, geralmente, acordava uma vez de madrugada pra mamar. Ele ia dormir mais tarde. Geralmente, eu colocava ele a dormir na hora que a gente ia dormir. Logo mais, eu também vou falar sobre isso. Então, sei lá, ele ia dormir dez horas da noite. Nove e meia, nove, dez horas. E acordava ali por volta de três da manhã. Duas, três da manhã. E ia até amanhecer o dia. Umas seis, seis e pouco, enfim. Às vezes, eu até emendava mais. Porque como ele ia dormir mais tarde, o que que acontecia? Aí, se ele acordava lá por volta de seis, eu voltava lá, dava mamar. E ele dormia mais um pouco, até umas nove, por aí. Então, basicamente, esse era o padrão dele quando era pequenininho. E aí, como ele dormia nessa época? Como eu fazia ele dormir? 90% das vezes era no peito. Eu lembro que tudo eu resolvia com o peito. Eu não tinha isso, não, sabe? Esse negócio de mamar de três em três horas. Eu nunca consegui fazer isso. Tudo eu tentava resolver no peito, porque eu achava o jeito mais fácil. Eu achava que acalmava. E assim, claro que tudo a gente vai aprendendo, né? Não sei se no segundo filho eu vou criar tanto essa associação com o peito desde o começo. A gente vai vendo, né? Como que vai ser. Mas eu lembro que tudo era peito. Peito chorou, peito. Dormia era o peito. Então, ele mamava até dormir, né? Até eu ver que ele estava ali satisfeito. Pegou no sono. Aí, ele ficava ali uns 15 minutinhos em pézinho. E eu colocava no berço. Quando acordava de madrugada, a mesma coisa. Mamava, 15 minutos em pézinho. Ia de volta pro berço. Pronto. Uma dica. Eu lembro que no começo, né? Quando ele era bem pequenininho. A madrugada, às vezes, era um processo mais longo, né? Tipo assim, não era simplesmente acordou, mamou e dormiu. Tinha vez que ele acordava 3 da manhã. E a gente ficava até 5 da manhã naquela munha, assim. Porque aí, ele acordava 3, mamava. Aí, enquanto estava mamando. Aí, logo fazia cocô. Aí, eu ia trocar a fralda. Aí, trocava a fralda. Despertava. Aí, depois eu dava mais mamar. Aí, depois tinha que esperar rotar. Aí, depois eu dormia. Às vezes, ficava em todo esse processo, sabe? E ele demorava pra voltar a dormir. E aí, eu peguei uma dica com a amiga. A Lady Anne. Eu vou deixar o link do perfil dela aqui também na descrição. Ela foi minha consultora de amamentação. E ela é doula também. Enfim, foi uma pessoa muito especial em todo o meu processo. É minha amiga, né? Querida. Então, foi muito bom ter ela do meu lado. E aí, eu lembro que eu falei. Lady, ó. Esse processo do mamar da madrugada tá demorando muito. Me dá uma dica aí do que eu posso fazer. Claro que recém-nascido demora mais pra mamar. Então, sei lá. O Biel, às vezes, ficava 40 minutos mamando. Com o tempo, isso foi mudando, né? Mais pra frente, em 5 minutos, o bebê mamava. Então, se você tá com o bebê recém-nascido e ele mamou 40 minutos, calma que logo vai chegar uma fase que em 5 minutos ele esvazia um peito, sabe? Mas, enfim. Aí, tava nessa fase que ele demorava a mamar e demorava a dormir, aí fazer cocô, aí trocava a fralda, o bebê despertava. Aí, essa minha amiga Lady falou assim, ó. Quando você pegar o bebê de madrugada, evita de ficar olhando no olho do bebê. Então, você vai pegar o bebê, né? Ali. Deixar uma luz mais baixinha, né? Uma bajur, uma luz mais amareladinha. Pega o bebê, não fica... Porque, às vezes, a gente pega, né? Olha no olho, fica querendo brincar. E, às vezes, isso pode despertar o bebê, né? Então, você vai pegar ele ali, sem ficar fazendo muito esse contato. Aí, você vai dar o mamar, né? Colocar pra rotar e colocar no berço de novo, né? Se for preciso ninar, colocar o bebê pra dormir do jeito que você costuma fazer. O Biel, geralmente, ele dormia no peito. Então, não tinha que ficar ninando. Era só colocar lá, pronto. Enfim. Nessa fase. Logo mais eu vou falar também sobre ninar. Muita coisa. Aí, ela falou, se caso você colocar no berço e ele chorar, ficar querendo, né? Que você fique ali, pede pro Gabriel te ajudar nesse momento, né? E aí, ele pode ir lá, ninar o Bielzinho. Porque, às vezes, ele fica sentindo o seu cheiro, sentindo o cheiro do leite. E isso pode interferir pra que ele volte a dormir. E aí, eu comecei a colocar essas dicas em prática. E, realmente, ajudou bastante. Muito mesmo. E, com o passar do tempo, esses mamás da madrugada ficaram cada vez mais rápidos. Então, realmente, era só mamar, dormir, né? Às vezes, era coisa, assim, de 10 minutos. Mas, até aí, beleza, né? Ele dormia bem, acordava, em média, uma vez, duas vezes, no máximo. Né? Às vezes, ali, por volta de quando amanheceu o dia e dormia mais. Era, geralmente, esse o padrão dele. Durante o dia, também, dormia bastante. Aí, chegou, mais ou menos, na fase que ele tava com uns dois meses. E eu ganhei uma consultoria com a Carol. E aí, a gente fez uma consultoria. Ela foi me dando várias dicas e tudo mais. Eu contei como era a rotina. Falei como era o sono noturno. Ela falou, não, realmente, é muito bom. Ele acorda pouco pra idade dele, né? Que é quase recém-nascido. Só que tinha o problema do dia, que, às vezes, ele passava muito tempo acordado. A janela de sono de um bebê de menos de dois meses é muito pequenininha. Inclusive, se você não sabe o que é janela de sono, eu recomendo que você dê um Google aí. Vou deixar um link aqui de um post, também, que fala mais sobre janela de sono. E aí, ele passava muito tempo acordado, às vezes, durante o dia. E aí, nessa consultoria com a Carol, ela foi falando, ó, observa, né, os sinais de sono. Ele vai coçar o olhinho, a sobrancelha vai ficar vermelha, vai pegar na orelhinha. Então, às vezes, são sinais de que ele já quer dormir. Fui tentando observar mais, né, ela falou, você costuma usar o charutinho, né, que é enrolar o bebê assim? Praticamente não usava, eu nunca tinha testado, nunca tinha experimentado. E aí, eu comprei um charutinho daquele modelo Swaddle, sabe? Aquele Swaddle, que tem, tipo, um velcro. Aí, eu comprei. Isso, ele, não sei nem se ele já tinha dois meses, eu acho que foi um pouco antes dos dois meses. E aí, eu comecei a usar, que geralmente é indicado usar até uns três meses, né? E aí, eu comecei a usar, e usar também o ruído branco. Eu não tinha costume de usar o ruído branco, que é, tipo, aquele som de chuva, né? Que lembra o som do útero, né, do bebê. Então, no começo, nos primeiros dias de vida, é maravilhoso. E até depois também, né? Até hoje, o Belzinho usa o ruído branco, porque é bom pra ajudar a abafar os barulhos externos. Então, aqui a gente mora em apartamento, às vezes tem gente em casa, né? E aí, o ruído branco ajuda a abafar um pouquinho esses barulhos externos. Enfim, aí, com essas dicas da Carol, eu comecei a observar mais as sonecas, a usar o charutinho, o ruído branco. E assim, até então, ele continuava dormindo no peito, continuava tendo essa associação, e beleza, né? Tava tranquilo ainda. E aí, nessa fase também, ele começou a fazer umas sonecas à tarde muito longas. À tarde, assim, durante o dia, porque às vezes a soneca começava de manhã e ia até à tarde. Então, ele fazia umas sonecas de quatro horas seguidas. Isso, ele ficou, assim, mais ou menos umas três semanas, quase um mês, acho que por volta ali dos dois meses até os três. Um pouco antes de dois e um pouco antes de três. Enfim, essa fase, ele fazia umas sonecas muito longas. E o que que eu fazia? Era colocar ele no charutinho, enrolar, colocava o ruído branco, dava a mamar, ele dormia no peito, e aí ia pro berço. E ele engatava nessas sonecas longas. Às vezes acontecia dele começar a dormir, né, essa sonecona longa, só que aí ele acordava 15 minutos depois. Aí eu só voltava lá, colocava ele no peito de novo, dormia, e aí voltava pro berço, e aí dormia mais às quatro horas. E assim, eu sei que algumas pessoas, consultoras de sono e tal, não indicam que o bebê durma tanto tempo por tantas horas seguidas, durante o dia, porque isso pode interferir nas calorias, né? Então, se ele ficou sem mamar mais de três horas, talvez à noite ele vá querer descontar e mamar mais. Só que isso não aconteceu com o Biel. Ele continuou com o mesmo padrão de acordar uma vez na madrugada, continuava mamando bem no restante do dia, ganhando peso super bem. Então, essa não foi uma questão pra gente. Mas, claro que você sempre tem que estar observando, né, se tá interferindo no sono da noite, se tá principalmente interferindo no ganho de peso, enfim. Então, até aí, foi mais ou menos assim. Uma coisa, o Biel não pegou chupeta, por isso que ele não tinha esse costume de dormir com chupeta. A gente até tentou no começo, algumas vezes, assim, ele usou, mas depois ele não quis, não pegou. Até que começou a fase dos três meses. Bem perto, assim, de quando ele começou a fazer três vezes, ele começou a ter muito mais dificuldade pra dormir. Então, o que que acontecia? Além de ter dificuldade pra começar a pegar no sono, então, eu lembro que ele chorava muitas vezes no começo do sono, né, até que dormia, que pegava no sono. Aí, a gente tinha que ficar balançando um tempão. Eu nunca esqueço do Natal. Gente, no Natal, o Natal, a gente foi fazer a cena na casa da minha sogra. Ele chorava tanto, mas tanto, mas tanto, de sono, né, ele tava com sono e eu demorei a perceber, porque ele tinha ficado muito tempo acordado e ele chorava de sono e aí nada fazia ele dormir. Por fim, a gente veio embora sem nem jantar, sabe? Foi uma coisa, assim, que me fez ter um estar, sabe? Do tipo, nossa, eu preciso observar mais essa questão do sono. Outra coisa também foi no casamento da minha irmã, que foi justamente um dia antes dele completar três meses. Já tava começando essas mudanças. Em dezembro, ele também tava quase completando três meses, aí logo veio o casamento da minha irmã e eu já fui começando, já fui observando, né, que ele tava tendo mais dificuldade, tava chorando pra dormir. No casamento da minha irmã também eu lembro de ficar, assim, ó, mais de uma hora balançando, dando peito, tentando fazer ele dormir. Aquela peleja. E aí, ele começou a despertar mais também de madrugada. E aí, isso eu já fui ficando, assim, tipo, o que que tá acontecendo? Esse bebê acordava uma vez só e começou a acordar duas, três, quatro, cinco. Até que chegou uma noite, assim, que ele, né, acordou várias vezes. E aí, não era nada, assim, tipo, não era dor, não era nada, né? Era só realmente essa associação com o peito, né? Porque ele tava ficando maiorzinho e ele já percebia, né, que tinha essa associação, que ele precisava do peito pra voltar a dormir. E claro que tem alguns bebês que têm um sono muito difícil quando recém-nascidos. E depois dos três meses, melhora. Isso acontece muito, muito mesmo. No meu caso, foi o contrário. Ele tinha um sono bom e aí depois foi piorar. E aí, foi o momento que eu falei, preciso estudar sobre sono, preciso conversar com amigas sobre isso. E aí, eu lembro que eu já tinha ouvido duas amigas falar sobre essa questão de sono, né, que tinham passado dificuldade com o sono do bebê e tudo mais. E tinham feito um curso e tinham gostado muito. E essas amigas são a Amanda Tavares e a Amanda Alves. Eu também vou deixar o link dos perfis delas aqui, porque provavelmente tem nos destaques delas também, falando sobre o sono dos bebês. E aí, elas são aqui da minha cidade mesmo, né, a gente realmente, assim, se conhece. E aí, eu fui conversar com elas pelo WhatsApp e aí, tal, pedindo dicas. E elas falaram, né, as duas fizeram esse curso. Acho que foi até uma por indicação da outra, que é o curso da Carlinha, do bebê Dorminhoco. E aí, eu comprei o curso também, né, porque eu falei, não, eu preciso aprender, preciso estudar. Eu quero também que o meu bebê durma bem, porque eu vi elas comentando e falei, não, preciso disso, porque realmente tava sendo muito exaustivo. Tanto pra gente, né, pra mim, pro Gabriel, né, aquela rotina toda, o bebê chorando, com dificuldade de dormir, acordando mais vezes à noite, quanto pro Bielzinho também, né, eu via que pra ele, isso tava sendo exaustivo. Ele precisa, os bebês precisam dormir bem. Então, comprei o curso, comecei a estudar, lembro que eu fui maratonando, gente, fui maratonando. Então, vamos lá, quais foram as mudanças, né, o que que eu aprendi a partir do curso, o que mudou, como foi esse processo de melhora do sono dele. A primeira coisa que eu fui aprendendo com o curso, é a questão de organizar o dia do bebê. Não só ficar pensando, ai, meu bebê tem que dormir a noite toda, não sei o que, não, não. Vamos montar essa rotina, vamos organizar essa rotina do bebê. Então, lá, eu fui entendendo mais sobre essa questão de janela de sono, sobre quantidade de sonecas. E aí, antes de tirar qualquer associação, eu fui organizando a rotina. Então, ele continuava dormindo no peito, continuava dormindo, ninando, do jeito que fosse preciso ali, balançando e tal. Mas, agora, com horários mais definidos. Então, ele tinha o horário pra dormir à noite, que era algo que antes não tinha também, né. Então, eu comecei a colocar ele no mesmo horário pra dormir o sono da noite, comecei a dar o banho no mesmo horário, fui criando uma rotina, que ele ainda não tinha. Então, tudo isso foi o primeiro passo. Aí, eu comecei a observar os sinais de sono dele. Era engraçado, né. Eu olhava, ai, coçou o olho. Não sei o que, tananã, acho que ele tá com sono. E aí? Assim, confesso que pra mim, muitas vezes eu fui um pouco, assim, sabe, muito metódica, mas com o tempo eu fui aprendendo a ser mais leve. Acho que esse meu lado é um pouco mais rígido, assim, com as coisas de querer fazer, assim, cumprir as coisas. Mas, com o tempo, fui aprendendo a ser mais leve. E aí, eu lembro que eu baixei também um aplicativo que se chama Meu Bebê. Que lá tem como você colocar a hora que o bebê começou a dormir, a hora que ele acordou, e aí você vai contando as sonecas, vai vendo a janela de sono, há quanto tempo o bebê tá acordado e tudo mais. Então, esse aplicativo me ajudou muito, até um certo ponto. Porque depois eu comecei a ficar muito paranoica. Tipo, eu já sabia qual era o padrão do bebê. Mas, eu ainda ficava assim, nossa, mas dormiu isso, dormiu aquilo. Ontem foi assim, eu defraçado. Depois eu acabei largando. Hoje em dia eu não uso mais. Mas, pro começo, foi maravilhoso mesmo ter esse aplicativo. Porque, por exemplo, às vezes a gente não sabe, mas o ciclo de sono do bebê dura 40 minutos. Então, pode ser que o seu bebê esteja acordando sempre com 40 minutos. Deu 40 minutos e ele acorda. É justamente porque ele tem essa associação e aí depois que ele passa, né, que encerra aquele ciclo, ele entra no sono leve, aí ele desperta e aí ele precisa daquela associação pra dormir de novo. Seja o peito, seja a chupeta, seja o seu colo, enfim. Então, eu fui entendendo tudo isso, eu fui abrindo assim, sabe, um mundo que eu nem imaginava foi expandindo o meu horizonte. Eu falei, caramba! E aí eu comecei a implementar essas pequenas mudanças na rotina antes de tirar qualquer associação. E já foi maravilhoso. Só que ainda assim, mesmo com essa rotina, com esses horários, ele continuava despertando muito à noite porque ele tinha essa associação. E o segredo pro bebê dormir bem é ele começar o sono sem associação. No sentido de que ele consegue dormir sozinho. Então, você não vai colocar o bebê no berço já dormindo, né? O ideal é que você coloque o bebê sonolento e ali ele vai pegar no sono e dormir sozinho. Eu pensava assim, gente, mas isso não é possível. Sério, na minha cabeça eu pensava, não, mas não, é possível. Como? Ele só dorme aqui no peito, só dorme balançando. Como que eu vou colocar esse bebê no berço acordado e ele vai dormir? Não, isso não entrava na minha cabeça. Até que, né, eu fui vendo alguns vídeos, né, no curso, às vezes, tinha algum vídeo que mostrava, né, a babá eletrônica. Ah, uma dica, uma coisa que me ajudou muito foi ter uma babá eletrônica porque, às vezes, o bebê só dá uma resmungada, tipo, ele nem acorda e você já vai lá, né, pra ver se tá tudo bem. E aí, olhando pela babá eletrônica, você consegue ver, né, nossa, me ajudou muito nesse processo, muito mesmo. Então, foi aí, né, por volta desses três meses que a gente começou a implementar a rotina e eu comecei a ensinar ele a dormir sozinho no começo do sono noturno. Eu sei que, pra algumas pessoas, ainda não é necessário, né, alguns bebês vão aprender a dormir sozinho mais pra frente. Mas, no nosso caso, como tava sendo muito exaustivo pro Bielzinho e pra gente, né, ele tava, isso tava atrapalhando muito o sono dele, eu já decidi fazer isso logo, né, ali por volta dos três meses. E foi maravilhoso pra todos nós, né. Então, os primeiros dias foram bem difíceis, assim. Todo esse processo, no começo, ele é exaustivo, porque, às vezes, a gente tá aprendendo ainda, o bebê tá aprendendo e, às vezes, esses primeiros dias vão ser mais difíceis. Mas, você sempre tem que pensar algo que vai ser difícil nesse começo, mas, depois, você vai colher os frutos, sabe. Então, eu sempre tentava ficar pensando isso. E aí, como que foi pra ensinar ele a dormir sozinho no começo desse sono noturno, né. Então, resumidamente, né, o que eu fazia era criar toda essa rotina, né, sempre o banho no mesmo horário, as luzes mais baixinhas, colocava a mesma musiquinha, criava todo esse ritual, né. E aí, dava mamar pra ele, né, ele mamava os dois peitos até eu ver que ele tava bem cheio, arrotava. E aí, eu não deixava ele dormir no peito, né, ficava ali, né, às vezes, precisava tirar do peito, dar uma levantadinha pra ele despertar. E aí, ia acordadinho pro berço. E aí, colocava ele no berço, sem nada, sem ninho, nada, né. O ideal, o mais seguro, é que o bebê durma com um lençol de elástico e só. Se tiver frio, você coloca uma roupinha quentinha, faz camadas de roupas, usa aqueles cobertores que são, tipo, como se fosse uma roupinha, né, pra ficar mais seguro pro bebê. Aí, deixava o ruído branco lá, apagava a luz e saía do quarto. Nos primeiros dias, às vezes, eu saía do quarto, aí, né, ele começava a resmungar, e quando chorava, assim que chorava, eu voltava lá. Eu não deixava ele chorando, tá. Então, assim que ele começava a chorar, eu voltava, acalmava, dava tapinha, assim, na barriga, pegava no colo, colocava, até ele ficar calmo. Aí, nisso, com a luz apagada, né, já, quando eu precisava voltar. E saía. Ficava indo e voltando, indo e voltando. O ideal é que seja sempre o mesmo conforto. Então, sempre que você for voltar lá pra confortar o bebê, se você escolher fazer passando a mãozinha na barriguinha, faça isso sempre. Se você escolher pegar no colo, faça isso sempre. Eu sempre pegava no colo, eu achava o jeito mais fácil dele acalmar. Aí, depois, colocava no berço de novo, saía. Então, sempre o mesmo conforto. Aconteceu algumas vezes nos primeiros dias de eu ter que dar o mamar pra ele de novo, porque eu ficava na dúvida. Será que ele tá cheio? Será que ele tá chorando porque ainda tá com fome? Então, eu gostava de garantir isso. Mas, poucas vezes, porque depois eu vi que, realmente, ele tava de barriguinha cheia, era só a associação com o peito mesmo, tá? Então, você vai observando. Aí, sempre ia lá, voltava, fazia xixi, colocava no berço, saía. Chorava, voltava. Gente, às vezes, eu tinha que ir e voltar várias e várias vezes. A primeira noite, eu nunca vou esquecer. Eu lembro que o Gabriel tinha saído pra ir à missa e tava só eu e o Bielzinho aqui nesse processo. Ele tinha ido pro berço por volta de sete horas. E aí, eu acho que já ia fazer uns 40 minutos que eu tava indo e voltando, indo e voltando, né? Ele chorava, eu corria lá, pegava, mamãe tá aqui e tudo, colocava ele lá, calminho, tá? Saía, chorava, voltava. Enfim, já tinha quase uns 40 minutos que eu tava nesse processo e sempre olhando pela babá eletrônica. Até que... E aí, nisso, eu tava preparando algumas coisas na cozinha também pra gente jantar. Até que, em um determinado momento, eu fiz esse processo de novo, saí do quarto, fui na cozinha, cheguei na cozinha, ouvi o choro dele de novo. Aí, quando eu tava voltando, tipo, eu tava assim na porta do quarto dele pra abrir. Aí, de repente, silêncio. Aí, eu... Meu Deus, o que será que aconteceu, né? Aí, fui correr pra babá eletrônica. Porque eu olho, ele tava lá assim, tipo... Ele tinha parado de chorar, né? E tava lá, piscando, assim, né? Molinho. E dormiu. Aí, eu fiquei, tipo... Como assim, né? E aí, ele... Nessa noite, ele dormiu. E dormiu muito bem. Assim, eu lembro que ele dormiu muitas horas seguidas. Praticamente, não acordou. E foi algo inacreditável. E aí, eu fiquei vários dias nesse processo, até que chegou o momento que eu simplesmente fazia a rotina toda, dava mamar. Ele acordadinho, colocava no berço acordadinho, saía, e ele dormia sozinho, tranquilamente. E ele, assim, com aquela carinha mais boa, né? Olhava, ele dormia tranquilamente. Uma coisa que eu percebi, depois que ele começou a dormir melhor, ele acordava muito mais feliz. Acordava sorrindo, acordava descansado. E isso, pra mim, foi uma das coisas mais gratificantes, sabe? Eu lembro da Carla, do bebê dormioco, ela fala isso no curso, né? Que é um presente que você dá pro seu filho. Então, ver ele acordando lá, feliz, descansado, era uma alegria muito grande. Então, basicamente, foi assim que ele foi aprendendo a dormir no começo do sono. E isso foi diminuindo muito os despertares, até que ele voltou a despertar somente uma vez de madrugada. Alguns bebês param totalmente de acordar de madrugada quando eles aprendem a dormir sozinhos no começo do sono. Isso aconteceu aqui de forma parcial. Então, tinha noites que ele ia a noite toda. Isso depois de um tempo, né? Sei lá, por volta dos cinco, seis meses. Seis, por aí. Algumas noites, ele até engatava. Mas, não padronizou, sabe? E logo mais, eu vou falar pra vocês sobre o desmame noturno, como que eu fiz pra ele, de fato, dormir a noite inteira. Então, basicamente, nessa época, como que ficou? Ele aprendeu a dormir sozinho no começo do sono noturno. Isso melhorou demais. Então, ele voltou a despertar só uma vez. Ele dormia mais ou menos por volta de sete horas da noite. Acordava ali uma vez de madrugada e depois só acordava seis e meia, sete horas, por aí. E as sonecas, Ana? Como estavam? Ele ainda tinha associação com o peito nas sonecas. E aqui, uma coisa que eu jamais imaginava que eu aprendi no curso. Os bebês entendem de noite como coisas diferentes e isso impacta na associação. Era incrível. Ele, tipo, à noite, né? Fazia o ritual de sono e tudo. Colocava ele no berço acordadinho assim e tudo. Ele dormia. Mas como eu não tinha feito esse processo ainda pro dia, se eu fizesse isso de colocar ele lá no berço, ele chorava. Tipo, não funcionava, sabe? Então, realmente, se você decidir a ensinar o bebê a dormir sozinho no começo do sono noturno, vai funcionar pro sono noturno. O que você faz pro sono noturno, funciona pro sono noturno. Pro dia, é outra história. Então, eu esperei, né? Primeiro a gente organizar essa questão da noite pra depois organizar o dia. Isso foi algo que até as minhas amigas falaram que também fizeram, que foi melhor. A Carla dá essa dica no curso também. Eu decidi fazer assim. Realmente foi melhor. Porque elas falavam assim, ó, se você for tentar fazer tudo de uma vez, talvez fique muito cansativo, né? Pra você, pro bebê, enfim. Então, ele continuava com essa associação durante o dia. Eu fui ensinar ele a dormir assim, ninar sozinho nas sonecas por volta dos 4, 5 meses. Mais ou menos nessa faixa. E eu lembro que as sonecas parece que foi mais difícil, sabe? Eu não sei. Eu acho que é porque como são muitas sonecas durante o dia, parece que toda hora era aquele processo, enfim. Mas depois que ele aprendeu, foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Porque eu tava passando por uma fase de ficar ninando ele e ele já tava maiorzinho, né? Ele já tava com quase 5 meses ali naquela fase. E aí, aquilo, gente, tava detonando a minha coluna. Era muito exaustivo. Às vezes ele chorava ali, ficava avançando. Enfim, tava sendo um processo bem cansativo. Pra ele também, né? Porque ele, às vezes, tava ali com sono e não conseguia dormir e ficava aquela coisa. Enfim, então, quando ele foi aprendendo nas sonecas, foi maravilhoso. E como eu fiz o processo com as sonecas? A mesma coisa do sono noturno. A diferença é que o ritual da soneca é curto, né? Assim, eu não dou banho, não faço daquela coisa, enfim. Então, geralmente, era só trocar de fralda, colocar a luzinha ali do abajur, o quartinho mais escuro, ruído branco, mamar e berço, tá? Geralmente, era o mesmo processo. E aí, né, eu fui fazendo do mesmo jeito. Chorava, eu voltava lá, acalmava, hora de dormir, mamãe tá aqui, chorava, voltava, sabe? Ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. A gente tem que ter muita paciência, a gente tem que entender que é um processo, né, que o bebê tá aprendendo. Uma coisa que eu ouvi no curso e que eu nunca esqueci, né, é que sobre essa questão do choro, né, às vezes o bebê chora e tal, mas você tem que entender que o bebê não tá sozinho, né, você tá ali, você vai lá, você dá esse conforto, faz parte do processo dele, né? Então, você volta lá, você pega, faz sempre o mesmo conforto que você vai ver, vai passar o tempo, ele vai aprendendo e vai ser maravilhoso pra vocês, né? E aí, uma coisa que a Carla fala no curso e que eu nunca esqueci, se o seu filho tá com fome, você vai dar pra ele um brinquedo ou você vai dar o peito, né? Você vai dar o peito, você vai amamentar, você vai alimentar ele. E se o seu filho tá com sono, você vai dar o peito ou você vai dar esse sono de qualidade pra ele? Então, a gente tem que escolher dar esse sono de qualidade, porque chega um momento que tudo que o bebê precisa é dormir, né? E não que seja um problema o bebê dormir no peito, mas é que se chega num momento que tá tendo esse caos, né, como foi aqui essa dificuldade, essa associação muito grande, né, que impactava o sono dele e o nosso sono, talvez o ideal seja mesmo passar por esse processo, que vai ser um processo talvez um pouco difícil no começo, né? Assim como todos os hábitos, tudo que a gente vai implementar na nossa vida que é algo bom, no começo é um pouco mais difícil, mas depois a gente vai colher os frutos, né? Tudo que é bom na vida geralmente é assim. Eu pensava muito, muito nisso, né? Eu sempre ficava relembrando isso, relembrando isso. E aí, até que chegou o momento que ele foi aprendendo a dormir sozinho nas sonecas. Era aquele momento, né? Deu a hora de dormir, pegava ele, fazia o ritual da soneca, colocava no berço e ele dormia. Então vai nos exigir essa paciência mesmo, mas depois a gente vai colher os frutos. E aí, ele aprendeu, né, a dormir nas sonecas e basicamente tudo foi ficando mais tranquilo. Ah, isso quer dizer que depois que ele aprendeu, ele nunca mais chorou, nunca mais teve uma dificuldade? Claro que sim, né? Tiveram dias e dias. Eu nunca esqueço quando ele tava aprendendo a dormir sozinho nas sonecas, a gente fez uma viagem pra Brasília pra visitar minha irmã. E aí, quando a gente voltou, ele não queria o berço mais, ele queria cola, ele queria o carrinho e aí foi recomeçar aquele processo. Então, quanto menor o bebê for, mais ele vai criar novas associações. Então, às vezes, você tá no começo do processo e não só quanto menor o bebê for, mas quanto mais recente é aquele hábito. A mesma coisa é com a gente também, né? Se um hábito é muito fresco, é muito recente e a gente sai fora dele pra voltar depois e fica mais difícil. Então a mesma coisa é com o bebê. Então o negócio é você recomeçar. Saiu da rotina, aconteceu alguma coisa, o bebê ficou doente, não sei o que, não, não, não. Recomeça, tá? Isso aconteceu aqui várias vezes. Ah, o bebê ficou doente, começou a acordar mais à noite, precisou ninar no colo, depois volta, depois recomeça, tá? O negócio também é não deixar, sabe, bagunçar demais, assim. Então você faz ali na medida do possível o que precisa ser feito, né? Talvez vai ter que sair um pouco da rotina, mas depois você volta. E aí, ele ficou assim nessa rotina, né? Dormindo super bem, até que ele completou seis meses, começou a introdução alimentar e ele ainda acordava de madrugada. Só que eu percebi que realmente essa acordadinha da madrugada tava sendo mais uma associação também. Ele despertava ali no meio da madrugada e aí, ele precisava do peito pra voltar a dormir. Eu percebi, né? Eu fui vendo alguns sinais de que realmente não era fome. Primeiro, a alimentação já tava super bem estabelecida, então ele já tava comendo super bem. Então isso foi por volta, ali, já quase dos sete meses. Ele já ainda tava algumas noites sem acordar, então eu percebia que ele conseguia, né? Fazer todo o sono noturno sem mamar. Era algo que ele, algumas vezes, ele já fazia. Outra coisa também que acho que foi o principal, assim, que me fez perceber que não era bem fome. Quando eu comecei a ter aquelas manchas na pele, a gente achou que era fungo e tudo mais, mas no final era pitiríase. Mas enfim, quando a gente ainda tava achando que era fungo e eu tava no processo de tratar os fungos que não eram, eu tava tomando um antifúngico e a dermatologista recomendava que eu não amamentasse no dia que eu tomasse o antifúngico. Então, geralmente, era um dia que eu tinha que extrair leite antes, a gente dava fórmula também, porque nem sempre eu conseguia extrair tudo que ele precisava mamar, enfim. E aí, num determinado dia desses, ele acordou de madrugada, na verdade, foi a primeira noite, né? Eu tava super temendo a madrugada, eu pensava, gente, ele vai acordar de madrugada, eu não vou poder dar o peito, como que vai ser? Mas beleza, né? É o que precisa ser feito, então vamos lá. Ele acordou de madrugada, chorou, eu fui lá com a mamadeira. Ele não queria pegar a mamadeira, de jeito nenhum. E ele pegava a mamadeira se ele estivesse com fome. Se ele não estivesse com fome, ele não pegava. Sempre era assim. E aí, ele não pegava essa mamadeira, não pegava, não pegava, e chorava, e chorava, querendo o peito mesmo, né? Até que o Gabriel pegou ele, insistiu, insistiu muito, até que ele mamou ali um pouco, voltou a dormir. Então eu realmente percebi que era mesmo, né? Ele tinha criado essa associação, porque desde sempre ele acordava mais ou menos naquele horário ali e tinha o peito na madrugada. Então, enfim, né? Já tava tudo certo, ganho de peso tudo certinho, alimentação bem estabelecida, já tava dando todos esses sinais. Eu decidi fazer o desmame noturno. Outra coisa que ajudou muito foi o fato dele já saber dormir sozinho no começo do sono. Isso é algo que auxilia muito, né? Então, às vezes, só fazer o desmame, né? Só tirar o mamar, a mamadeira da madrugada, não vai resolver o problema se o bebê não tem essa autonomia do sono, se ele não tem rotina, se o dia é uma bagunça, se ele não faz as sonecas, né? Se o dia do bebê tá todo uma bagunça e você simplesmente quer que ele durma a noite toda a qualquer custo, né? E vai fazer o desmame noturno, talvez não vai rolar. Então, precisa levar todos esses pontos em consideração, né? E aí a gente decidiu fazer o desmame. Foi engraçado, porque no dia que eu falei, né? Eu e o Gabriel, a gente falou, não, essa noite vai ser a madrugada que a gente vai, né? Começar esse desmame. E aí, ele não acordou. Foi a noite que ele dormiu a noite toda. Aí passou mais um dia, ele também não acordou. Até que na terceira noite, eu falei, não, acho que essa noite ele vai acordar. Como assim, né? Só porque eu falei agora que eu vou começar o desmame, ele não tá acordando mais? Mas aí, no final das contas, foram só dois dias, assim, né? E aí, depois, ele voltou, né? Acordou e tudo. E a gente começou o processo. E como foi esse processo do desmame? Do mesmo jeito que eu fiz pra ele aprender a dormir sozinho no começo do sono. Então, chorava, eu ia lá, acalmava, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Às vezes, eu dava água também, porque como ele já se alimentava, já tomava água. Às vezes, eu dava um pouco de água, acalmava, colocava de volta no berço, saía. Acaba indo e voltando, indo e voltando. E cada vez, eu esperava um pouco mais pra voltar. Então, essa é uma dica, assim, que eu vejo que muitas mães fazem, né? Cada vez, você demora um pouco mais que você vai vendo, né? Que o bebê, ele vai aprendendo. Às vezes, ele vai... Às vezes, se você fica indo lá, né? É muito rápido. E aí, talvez, ele vai ficar esperando que talvez você dê o peito, né? Então, cada vez, eu demorava um pouquinho mais, um pouquinho mais, até que ele dormia. Então, esse processo, pra muita gente, é rápido, tá? Muitos desmames noturnos, eles levam, sei lá, em média, três dias. Então, as mães falam, né? São três dias mais difíceis, mas depois, vem a recompensa, né? O bebê dorme bem, fica bem descansado, todo mundo dorme melhor, né? Então, às vezes, esses primeiros dias vão ser mais difíceis. Então, eu ficava com isso na minha cabeça, né? Pensava, não, três dias ali e depois vai passar. Só que o nosso caso demorou muito. Parece que ele demorou a entender o processo. Então, aí, ele intercalava, né? Uma noite ele acordava, outra noite ele não acordava. E aí, parece que foi mais demorado. E aí, também, no meio desse processo, ele ficou doente. Eu lembro que eu voltei a dar o peito, porque até foi... Ele deu roséola, né? A gente achou que era uma gastroenterite, mas era roséola, que também é muito comum em bebê. Parece uma gastroenterite. E ele não estava comendo. E ele só ficava no peito e mamava pouco. Então, eu voltei a dar o peito de madrugada no meio desse processo. Porque, né? Ele estava doente, não estava comendo durante o dia. De madrugada, né? Óbvio que eu ia dar o peito ali para ajudar. Então, voltei a dar o peito nesses dias. Só que quando ele voltou, né? Já ficou bem, voltou a comer, tudo normalizou, a gente recomeçou o processo. Então, assim, eu lembro que eu comecei esse processo do desmame noturno por volta de sete meses. E ele só firmou mesmo por volta dos nove. Então, eu ficava toda na expectativa, né? Várias mães, várias amigas falaram não, o processo foi rápido, três dias, uma semana, beleza. Vem com a gente, demorou mais. Mas depois me fez entender, né? Que cada bebê é único, cada realidade é uma, né? Às vezes vai ser rápido, às vezes o bebê vai demorar a aprender, às vezes vai ficar doente no meio do processo, você vai precisar recomeçar. Então, isso é normal, né? Isso acontece. A maternidade, ela vem para forjar a nós mães, né? Nos fazer amadurecer, nos fazer ter mais paciência, ter mais amor. E todos esses processos em relação ao sono do Biel me auxiliaram muito, muito mesmo nisso. Então, hoje, ele já, né, já tá dormindo a noite toda. Foi um processo que começou lá, né, por volta dos três meses e a gente foi caminhando, caminhando até chegar a como é hoje, né? Então, eu tentei explicar, assim, pra vocês de uma forma completa, mas ao mesmo tempo enxuta, porque, né, senão eu ia ficar aqui três horas seguidas falando, né? Porque resumir tantos meses em um vídeo só é difícil. E aí, que eu postei uma caixinha de perguntas pra vocês mandarem as dúvidas de vocês. Só que como esse vídeo já ficou muito longo, eu vou fazer a parte dois. Aí, na parte dois, eu respondo todas as dúvidas de vocês. Como que a gente faz quando sai da rotina? Como que faz pra ele dormir, sei lá, se precisar dormir fora de casa, viagem, como que a gente fez? Eu posso estar esclarecendo essas outras dúvidas de vocês também nesse vídeo. Outra coisa que eu quero dizer, né, ah, então agora quer dizer, né, que o sono dele tá perfeito, não chora mais, não acontece, não desperta mais de madrugada. Claro que não, né? Assim, gente, filho, né, até eles crescerem, você vai ter, vai ser assim, né? Até grande, você vai ter várias coisas pra preocupar, pra, enfim, pra aprender. Então, claro que, às vezes acontece, né, às vezes acontece dele despertar. Quando a gente sai da rotina durante o dia, né, teve o casamento da minha cunhada, a gente foi pra Brasília, e aí quando a gente voltou, teve noite que ele acordou, porque ele ainda tava assim, né, assimilando o que tinha acontecido, né, saiu da rotina, aí volta e tudo mais. Então, às vezes acontece. Esses dias também ele ficou doentinho, né, pegou uma gripe, um resfriadinho, aí acordou de madrugada, porque tava com febre, e aí a gente deu uma madeira. Aí depois, o negócio foi recomeçar, né, foi voltar à rotina. Então, é assim, né, saiu da rotina, depois volta à rotina. Saiu da rotina, volta à rotina. A maravilha da rotina é isso, né, é você ter um lugar pra onde voltar. É como uma viagem mesmo, a gente sai de casa, depois volta pra casa. A rotina é a mesma coisa. Aconteceu um imprevisto, precisou viajar, não sei o que, depois volta pra rotina. O negócio é você, como eu falei, não extrapolar, não fugir muito do que é necessário. Então, basicamente é isso. Pode ser que eu tenha esquecido algum ponto, alguma coisa, mas vocês também podem me contar aqui nos comentários alguma outra dúvida que ficou, que aí, quem sabe, eu posso falar também nesse vídeo, nessa parte 2, que eu vou fazer, pegando as perguntas lá do Instagram. Tá? Mas eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Entendam o que é um processo, às vezes no começo não vai ser fácil, né, não adianta você ficar comparando como foi o bebê de uma ou de outra, você pode trocar dicas, né, como eu fiz com muitas mães e como eu tô fazendo aqui com vocês. Mas entender o processo aí do seu bebê também, ter paciência. Cada bebê é feito sob medida pra gente, né, pra nos moldar, pra exercitar o nosso amor, pra melhorar a qualidade do nosso amor e da nossa paciência. Então, que esse processo seja um aprendizado pro bebê e principalmente pra gente também, né, pra que a gente possa crescer no amor. Então, como eu falei, me contem aqui nos comentários qualquer dúvida a mais que eu vou trazer nessa parte 2 aí pra vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!